Continuam as buscas para encontrar um homem de 46 anos que desapareceu ontem ao fim da tarde na praia da Vagueira, Conselho de Vagos. Ao que tudo indica, o indivíduo passeava com um amigo junto ao bater das ondas do mar, revolto, que em plena tempestade galgava a avenida. Quando cheguei cá acima, realmente ao pé do mar, estava muita gente, o INEM começou a parar e o que se sabe dos senhores que ainda não sabem bem a nacionalidade, se eram franceses ou ucranianos, tinham estado a tomar o lanche na Stop Mar e segundo os senhores lá diziam, eles vieram para fumar um cigarro junto à praia, acabaram por se sentar nas rochas, a maré estava muito alta, as vagas estavam muito altas e eles acabaram por ser levados pela maré. Um conseguiu salvar-se porque eu vi a Proteção Civil a mandar as pessoas embora e comecei a ver o INEM buscar o senhor que estava junto às rochas, esse senhor conseguiu agarrar-se às rochas e vir para cima. A Polícia Marítima e Proteção Civil reúnem esforços para resgatar o corpo das águas que continuam agitadas.